Ficar rico com um salário pequeno é possível, apesar da ideia comum de que apenas grandes salários levam à riqueza. Embora uma renda maior possa facilitar o processo de construção de riqueza, sua eficácia depende de uma gestão financeira prudente. Muitas pessoas ricas acabam falindo porque gastam dinheiro de forma imprudente, o que mostra a importância de ser cuidadoso com os gastos. O segredo para acumular riqueza está na capacidade de economizar e investir com sabedoria. No seu cerne, enriquecer significa ganhar mais do que você gasta e economizar o que sobra. Embora acumular riqueza com uma renda modesta apresente desafios, é algo que pode ser alcançado por meio de ajustes estratégicos. No vídeo de hoje, vamos explorar estratégias para construir riqueza enquanto se ganha um salário mínimo. Antes de começarmos, por favor, dê um like no vídeo e considere se inscrever no nosso canal para não perder mais conteúdos incríveis como este. Vamos começar. Número 1. Invista, independentemente da quantia antes de pensar em investir, certifique-se de considerar as despesas cotidianas importantes, como contas, alimentação, moradia, transporte e saúde. Número 2. Essas necessidades frequentemente consomem uma parte significativa de seus ganhos, deixando pouco espaço para investimentos. No entanto, mesmo uma contribuição modesta pode fazer a diferença. A eficácia do investimento na criação de riqueza reside no conceito de juros compostos, onde os juros geram mais juros, aumentando progressivamente seu saldo ao longo dos anos. Para começar a investir, é essencial designar uma parte de sua renda para esse propósito. A decisão sobre a quantia a ser reservada é inteiramente sua, mas geralmente uma quantia maior gera melhores resultados. No entanto, isso não significa que construir riqueza seja inalcançável com uma renda limitada. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Número 2. Comece cedo. Agora que entendemos a importância do investimento, vamos explorar por que é crucial começar cedo. Iniciar seus investimentos cedo significa que você não precisará economizar tanto dinheiro a cada mês para alcançar suas metas financeiras. Muitas pessoas tendem a adiar coisas como buscar o emprego dos sonhos, economizar para a aposentadoria ou fazer mudanças no estilo de vida, porque acham que tem muito tempo. Se você não tem muito dinheiro, o tempo se torna uma ferramenta poderosa para construir riqueza e é crucial aproveitá-lo ao máximo. Resista à tentação de adiar ações importantes ou gastar dinheiro sem propósito, pensando que tem bastante tempo para construir riqueza. É importante abandonar a ideia de que sua renda é muito pequena para economizar, ou que a aposentadoria está muito distante. Mesmo pequenas contribuições para a poupança acumulam-se significativamente ao longo do tempo. Não importa sua idade ou quanto dinheiro você ganha, agora é o momento certo para começar a economizar. Esperar alguns meses significa que você terá menos dinheiro ou estará atrasado para alcançar suas metas financeiras. Mesmo que você não esteja ganhando muito no início da carreira, o tempo está a seu favor. Com o tempo a seu lado, a perspectiva de economizar se torna mais agradável e promissora. Número 3. Adote um estilo de vida frugal. A frugalidade pode parecer complicada, mas na verdade significa gastar dinheiro com propósito e gerenciá-lo com cuidado. O principal obstáculo que impede as pessoas de acumular riqueza não é ter pouco dinheiro, mas não saber como manter e fazer crescer o que tem. Ser frugal ajuda você a diferenciar o que é necessário do que é desejado, permitindo evitar gastos em coisas que realmente não precisa. Além disso, optar por um estilo de vida frugal é visto como uma das maneiras mais rápidas de alcançar a liberdade financeira e até mesmo se aposentar cedo. Quando você não tem muito dinheiro, é importante economizar cuidadosamente para que sua riqueza cresça. E praticar a frugalidade não significa que sua vida precisa ser entediante. Infelizmente, essa ideia equivocada persiste entre muitos, acreditando que viver de forma frugal significa ter uma vida sem graça. Mas, na realidade, você pode encontrar maneiras de aproveitar a vida enquanto também economiza dinheiro. Mesmo quando você não tem muito dinheiro, ser inteligente com suas finanças não significa que não possa se divertir e aproveitar a vida. Descobrir como reduzir custos pode ser mais complicado do que parece à primeira vista, porque é difícil identificar onde você está gastando demais e quebrar hábitos pode ser desafiador. No entanto, existem maneiras de reduzir os gastos. Essas estratégias ajudam você a usar mais dinheiro para seus objetivos e menos em coisas que não melhoram sua vida ou suas finanças a longo prazo. Quando você reduz os gastos e destina mais dinheiro para seus objetivos financeiros, aumenta sua capacidade de economizar para grandes planos. Isso ajuda a aumentar sua riqueza geral e a construir estabilidade financeira duradoura. Se seus gastos chegarem a um ponto em que economizar dinheiro é difícil, pode ser o momento de fazer alguns cortes. Encontre áreas onde não precisa gastar, como refeições fora e entretenimento, e considere reduzir esses gastos. Também procure oportunidades para economizar em contas mensais, como serviços de TV a cabo e telefone. Pare de pagar por assinaturas que não usa, coma fora com menos frequência e espere um pouco antes de fazer compras por impulso. Essas etapas podem ajudá-lo a economizar mais dinheiro e alinhar seus hábitos de gastos com seus objetivos de longo prazo. Estabelecer metas traz muitos benefícios, pois elas fornecem um plano claro para o sucesso e impedem que você perca tempo enquanto trabalha para alcançar seus objetivos financeiros. Além disso, as metas servem como poderosos motivadores. Aumentar a probabilidade de atingir suas metas envolve adotar a estrutura de metas inteligentes, CIMART, exigindo que elas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com prazos definidos. Se uma meta incluir esses cinco elementos, é muito mais provável que você a alcance com sucesso. A essência do estabelecimento de metas financeiras está em determinar precisamente o que você deseja. Metas, sejam de curto ou longo prazo, exigem um monitoramento rigoroso. Reconhecendo que as circunstâncias podem mudar, o envolvimento no processo de definição e acompanhamento de metas é crucial para a segurança financeira. Sem metas específicas, corre-se o risco de gastar em excesso, o que pode levar a déficits financeiros durante despesas inesperadas ou na aposentadoria. Pensar adiante ajuda a prever e se preparar para possíveis desafios. Esse processo contínuo permite alinhar a vida e as metas com as mudanças inevitáveis. Realizar um planejamento financeiro anual proporciona a oportunidade de revisar, atualizar e avaliar formalmente o progresso em direção às suas metas, em comparação com o ano anterior. Se você ainda não começou a definir metas, agora é o momento perfeito, garantindo uma base financeira sólida para o seu futuro. Número 6. Crie e siga um orçamento. Não importa quanto dinheiro você ganha, criar um orçamento é crucial, seja com um salário alto ou moderado. Se você ganha um salário mínimo, é especialmente importante planejar seu orçamento com cuidado, porque sua renda é limitada e há pouco espaço para erros financeiros. Orçamentos servem como ferramentas valiosas, permitindo acompanhar o progresso em direção às metas estabelecidas. Ter um orçamento não apenas ajuda a gerenciar melhor seu dinheiro, mas também dá uma sensação de controle sobre suas finanças, reduzindo o estresse associado à administração do dinheiro. Quando você inclui sua renda e despesas no orçamento, isso o torna mais consciente de sua situação financeira, incentivando a adoção de decisões financeiras mais prudentes. Embora criar um orçamento possa parecer um pouco difícil no início, na verdade, ajuda a economizar muito dinheiro a longo prazo. Número 7. Elimine dívidas com juros altos, além de gastar demais. Lidar com pagamentos mensais de dívidas pode ser um grande obstáculo quando você tenta acumular riqueza com uma renda modesta. Embora seja aceitável pagar juros em coisas como hipotecas ou empréstimos estudantis, há alguns pagamentos de juros que você pode evitar, permitindo direcionar fundos para investimentos e para o crescimento de sua riqueza. O primeiro passo envolve identificar as causas principais de suas dívidas e tomar as medidas necessárias para eliminá-las. Quando você está melhorando suas finanças, pense nas economias significativas que terá ao não lidar mais com taxas de juros elevadas. Lidar com dívidas, pagar contas e economizar dinheiro ao mesmo tempo pode ser realmente estressante. Eliminar dívidas é crucial, pois ter mais dinheiro não apenas reduz o estresse, mas também aumenta a confiança, abrindo oportunidades para economizar e construir um futuro mais seguro. Número 8. Complemente sua renda. Se você quer economizar para a aposentadoria, quitar dívidas ou simplesmente ter mais dinheiro para gastar, ganhar mais dinheiro pode ajudá-lo a alcançar esses objetivos mais rapidamente. Renda extra é o dinheiro que você ganha além do seu salário regular. Embora seja possível acumular riqueza com um salário mínimo, pode levar muito tempo. Se você quer acelerar as coisas, ter mais de uma fonte de renda é uma boa estratégia. Fontes adicionais de renda podem incluir bônus, horas extras, comissões ou até pagamentos retroativos relacionados ao seu emprego. Mas a renda extra nem sempre vem de um trabalho regular. Também pode envolver encontrar maneiras de ganhar dinheiro fora do trabalho habitual. Isso pode se manifestar de várias formas, como fazer trabalhos freelancers, conseguir um emprego de meio período ou iniciar seu próprio negócio. O dinheiro que você ganha com essas diferentes formas de renda não apenas ajuda a pagar dívidas e cobrir custos, como também aumenta sua renda total, tornando mais rápido o alcance de suas metas financeiras. Sem dúvida, muitos jovens são atraídos pela ideia de ter muito dinheiro. Uma significativa porcentagem de 20% dos adultos com menos de 30 anos afirma que alcançar a riqueza é um objetivo primordial, representando o maior percentual em qualquer faixa etária. Por outro lado, apenas 10% dos adultos entrevistados acreditam que a riqueza tem pouca importância. Então, o que significa ser rico de verdade? A riqueza vai além do dinheiro. Ela tem significados diferentes para diferentes pessoas, abrangendo aspectos físicos, emocionais e financeiros. Segundo o dicionário, riqueza é definida como uma abundância de ativos valiosos, recursos ou posses. Quer você esteja pensando em dinheiro ou não, o verdadeiro valor da riqueza está na liberdade de fazer escolhas que sejam melhores para você e sua família. A segurança financeira surge como um facilitador crucial para alcançar essa liberdade. Isso explica por que muitas pessoas se esforçam tanto para ficar ricas, vendo isso como um caminho para ganhar poder. Ficar rico está relacionado a ter mais poder para tomar grandes decisões que mudam a vida. Essa possibilidade não só melhora nossas vidas, mas também as daqueles que estão ao nosso redor. Mas apesar de muitas pessoas realmente quererem ficar ricas, muitas acabam se sentindo presas, incapazes de realizar seus sonhos e enfrentando decepções. Em uma pesquisa que perguntou às pessoas o quão confiantes elas estavam em ficar ricas algum dia, 25% disseram acreditar fortemente que se tornariam ricas no futuro. Curiosamente, ao analisarmos mais de perto, descobrimos que muitas pessoas que querem ficar ricas não tomam medidas concretas para que isso aconteça. Quando questionadas sobre o que estão fazendo para alcançar sua ideia de riqueza, há uma lacuna perceptível entre seus desejos e suas ações. Uma parcela significativa de 26% dos entrevistados admitiu não ter feito nada até agora, independentemente do tipo de ação que esteja sendo considerada. Na mesma pesquisa, mais de um terço de todos os entrevistados afirmou que prosperidade financeira significa ter a capacidade de pagar pelo estilo de vida desejado. Surpreendentemente, 33% dessas pessoas admitiram que não estão tomando as medidas necessárias para atingir o estilo de vida que almejam. Cameron Huddleston, um especialista em finanças, afirma que o motivo pelo qual algumas pessoas não estão tomando medidas para enriquecer pode ser porque estão lidando com problemas financeiros reais. Algumas pessoas estão apenas sobrevivendo, vivendo de um salário para o outro, e acham difícil progredir com suas finanças. Alguns que desejam ficar ricos enfrentam dificuldades porque não se concentram em economizar para o futuro. Em vez disso, preferem gastar dinheiro em coisas que lhes trazem felicidade imediata. Infelizmente, muitos americanos não recebem boas lições sobre dinheiro na escola ou em casa, o que os deixa sem orientação para dar os passos necessários para realizar seus sonhos de riqueza. Portanto, se você se encontra apenas sonhando com riqueza, sem tomar ações concretas, é hora de acordar. Estabelecer um plano abrangente, um roteiro para o sucesso, é crucial para alcançar a segurança financeira a longo prazo, tanto para você quanto para a sua família. Apesar da ideia de que ganhar dinheiro é difícil, muitas pessoas que não frequentaram escolas de prestígio, não têm grandes sonhos ou muita experiência, ainda conseguem ganhar a vida bem. Isso envolve adotar um conjunto de estratégias e comportamentos aprendidos. No vídeo de hoje, apresentamos os passos que você deve seguir para construir sua riqueza. Antes de começarmos, por favor, dê um like no vídeo e considere se inscrever no nosso canal, para não perder mais conteúdos incríveis como este. Vamos começar. Passo número 1. Priorize a poupança inteligente. Embora seja uma ideia antiga, poupar ainda é extremamente importante, pois é o primeiro passo para ficar rico. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, fazer um orçamento não é apenas para quem enfrenta problemas financeiros. As famílias realmente se sentem mais ricas e permanecem no caminho certo com seus objetivos quando planejam e monitoram seus gastos. Se você está gastando mais dinheiro do que tem e não tem sobras para investir, ficar rico se torna um objetivo difícil de alcançar. Muitos anúncios de empresas de investimentos mostram imagens de barcos luxuosos e férias glamourosas, fazendo parecer que você pode ter uma vida rica e glamourosa. Mas isso pode dar a você uma ideia errada sobre dinheiro e gastos. Essa crença equivocada continua porque parece promissora, sugerindo que se você ficar rico, terá uma vida mais luxuosa e emocionante como recompensa. Mas ceder a essa mentalidade consumista significa gastar seu dinheiro para melhorar seu estilo de vida, em vez de realmente construir riqueza. Uma maneira inteligente de lidar com o dinheiro é reservar uma parte do seu salário mensal imediatamente e depois gastar o restante dentro desse orçamento. A ideia é abrir mão de algumas coisas para direcionar mais do seu dinheiro para investimentos que correspondam ao que você deseja alcançar. Construir riqueza envolve a gratificação adiada e os verdadeiros construtores de riqueza vivem vidas modestas, gastando menos do que ganham, permitindo investimentos substanciais no futuro. Como Todd Tresseter, do FinancialMentor.com, enfatiza, os construtores de riqueza bem-sucedidos equilibram hábilmente a poupança com o aumento de sua renda. Passo número 2. Comece a investir. Outra regra importante no Guia para Ficar Rico que continua relevante é investir seu dinheiro de forma inteligente. Apenas economizar não é suficiente. Você deve canalizar suas economias mensais para investimentos que estejam de acordo com sua capacidade financeira. Não pense que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Alguns aplicativos permitem que você invista seu troco e você pode começar com uma pequena quantia. Investir é como reservar dinheiro enquanto lida com as necessidades da vida. Isso permite que seu dinheiro trabalhe para você e você poderá aproveitar os benefícios dos seus esforços no futuro. Investir significa adquirir ativos como títulos, ações ou imóveis e é uma maneira de fazer seu dinheiro crescer para um futuro financeiro melhor. Apesar disso, muitas pessoas percebem o investimento como algo desconhecido e assustador, optando por ficar à margem. Um estudo recente da GoBankingGrates.com revelou que 43% dos entrevistados de 25 a 34 anos evitam investir em ações, títulos ou imóveis. As pessoas frequentemente dizem que não investem porque sentem que não têm dinheiro suficiente. Temem perder dinheiro se o mercado cair ou acham o investimento muito complicado e assustador. Mas quando as pessoas optam por não investir, perdem duas coisas poderosas que ajudam a construir riqueza. O tempo e a mágica dos juros compostos. Passo número 3. Invista em sua educação. Escolher investir em sua educação é sempre uma escolha inteligente. A educação é uma moeda para toda a vida, imune à depreciação ou desaparecimento. Quanto mais dedicado você for ao desenvolvimento pessoal, maior será o valor atribuído à sua expertise. Se você deseja se sair bem no trabalho, priorizar a educação é fundamental. Ir à escola não só ajuda você a pensar por conta própria, mas também abre novas oportunidades de crescimento pessoal, garantindo que você permaneça valioso em um mercado de trabalho competitivo. A falta de educação limita significativamente as escolhas de carreira, tornando o investimento de tempo e esforço na educação algo inegavelmente valioso. Isso vai além dos diplomas formais. O desenvolvimento pessoal contínuo, mesmo enquanto se está empregado, é o caminho para um futuro financeiro mais promissor. Elaborar um plano de desenvolvimento pessoal é uma das estratégias mais eficazes para garantir um futuro financeiro próspero. No final, cabe a nós administrar nosso dinheiro de forma inteligente e tomar boas decisões a respeito dele. Passo número 4. Implemente e aproveite a alavancagem. Alavancagem em investimento significa usar dinheiro emprestado, como empréstimos ou capital de terceiros, para aumentar os lucros potenciais de um investimento. Investidores utilizam a alavancagem para amplificar seu poder de compra no mercado, tornando-a um princípio fundamental para a construção de riqueza. A alavancagem permite que você acumule mais riqueza do que poderia alcançar sozinho, aproveitando recursos que vão além de sua capacidade pessoal. Isso possibilita o crescimento da riqueza sem ser limitado por restrições individuais. Tipos de alavancagem que você pode aplicar incluem 1. Alavancagem financeira, usar dinheiro emprestado para controlar mais ativos e aumentar os retornos do seu próprio investimento em dinheiro. É como usar o dinheiro de outras pessoas para obter mais lucro, superando seus próprios limites financeiros. 2. Alavancagem de tempo, alcançar os melhores resultados com o menor esforço, simplificando tarefas e encontrando o caminho mais rápido para o que deseja. Usar o tempo de outras pessoas ajuda a superar o limite de apenas 24 horas no dia. 3. Alavancagem de sistemas e tecnologia, clarificar o que deseja alcançar e usar a tecnologia para tornar as coisas mais fluídas, dando a você mais tempo e alcance. 4. Alavancagem de marketing, utilizar plataformas externas, como revistas, newsletters, programas de rádio e bancos de dados, para se comunicar com milhões de pessoas, exigindo o mesmo esforço que uma comunicação individual. 5. Alavancagem de rede, aproveitar os recursos e conexões de outras pessoas para expandir seu alcance além do individual. 6. Alavancagem de conhecimento, acessar o talento, expertise e experiência de outras pessoas, aproveitando uma riqueza de conhecimento além de suas capacidades pessoais. 6. Passo número 5. Gerencie sua riqueza como um negócio. O principal obstáculo que impede a maioria das pessoas de alcançar seus desejos é a falta de objetivos claros. T. Harvaker, um milionário autodidata, enfatiza em seu livro Os Segredos da Mente Milionária, que as pessoas ricas têm clareza total de que querem ser ricas. Para atingir essa clareza, ele recomenda definir metas para sua renda anual e patrimônio líquido. Assim como ninguém abriria um negócio sem um plano de negócios completo, cultivar sua riqueza deve seguir uma abordagem semelhante. Como ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você, ter um plano financeiro é muito importante. Um plano financeiro é como um documento que mostra onde você está financeiramente, o que deseja fazer no futuro com seu dinheiro e como planeja alcançar essas coisas. Esse plano pode ser criado de forma independente ou com a ajuda de um planejador financeiro certificado. Trate suas finanças como um negócio, pois essencialmente é isso que elas são, uma empresa de gestão financeira pessoal. A verdadeira riqueza e a liberdade financeira real se manifestam na confiança e tranquilidade que nos permitem focar nas partes mais importantes de nossas vidas. Para ter uma vida plena, é fundamental melhorar ativamente sua situação financeira. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero que tenha sido informativo e benéfico para você. Se achou útil, por favor, dê um like. Aguardo seu feedback, então fique à vontade para compartilhar seus pensamentos na sessão de comentários abaixo. Por fim, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.